Olá, sejam bem-vindos, eu sou o AK, essa é a nossa campanha de Europa Universal do Spartan Mare Nostrum Julgando com Veneza, estamos muito bem obrigados, a França não está tão bem assim Inclusive, por curiosidade, deixa eu dar uma olhada Country, quero ver a França aqui França, what's up man? Income 35, tem 39 Ducats de Tessori 6% de inflação 6% de inflação, é muita coisa No dia 22, 3 ideias Power Projection, incrivelmente 47% de alguma forma Mais Power Projection do que eu Será que ela ganhou aquela guerra? Tenho a impressão que ela entrou um pouquinho aqui, tanto em Castile quanto em Aragorn Sinceramente falando Mesmo tendo toda aquela parte da França Tomadas pelos inimigos Tem que ficar de olho na Áustria, essa é a verdade A Áustria aceitaria uma aliança comigo, seria extraordinário A Suíça ainda faz parte do Império Romano Deixa eu dar uma olhada aqui Toda essa região, de fato, saiu do Império Romano Agora, isso aqui é a Áustria Isso aqui são os eleitores Ok, quer dizer que atacar vocês ficou muito mais simples agora Ok, por enquanto vamos devagar aqui com a nossa Expansão Agressiva Que está em 7, a Expansão Agressiva está ótima na verdade Talvez seria a hora até de fabricar alguns claims nesse cara A gente está aumentando a nossa Spy Network Você, como está nosso Improved Relations Quase no máximo Ok, com você Quase no máximo também A Inglaterra está sendo destruída aqui, né Inglaterra, você não existia antigamente? Por que você sumiu assim? A Bavária provavelmente não gosta de mim É, talvez o melhor possível aliado que a gente poderia ter aqui Seria a Áustria mesmo Por enquanto, acho que sim Ok Estamos abaixo do nosso limite um pouquinho Tenho dinheiro para fazer alguns barcos E eu acho que eu vou com esses barcos, inclusive Vou fazer mais dois barcos aqui, ok Despausar Ver o que que acontece Uhum, uhum, uhum Tenho barcos perdidos aqui É perigoso isso aqui É, deixa eu tirar alguns galeões Na verdade, deixa eu tirar Espera Deixa eu dar uma test Damage Barcos machucados aqui Vem para cá Ok, vou esperar um mês Tique da vitória Legal que essa rebelião acontecesse logo Parece que me incomodar Cara, eu acho que eu vou pegar esses Trade String Porque não tem nem porquê A gente não tem pego ainda Ok Mas Trade Efficient seria extraordinário, hein, galera Ok, 100% E sete navios Esses quatro vêm para cá Os três vêm para cá Ok Legal Ah, o meu líder Naval está aqui Não Holy crap Cadê? Meu líder naval está nos meus barcos Aqui, ok Você ou não quero líder aqui? Eu quero um líder aqui, na verdade Deixa eu pegar um Milhão de batalha Coste aqui, por favor Eu não consigo pegar meu líder aqui Então, ok Perfeito Agora sim Eu quero muito atacar a boss Por exemplo, essa é a verdade Tá tão fácil atacar a boss Ok Deixa eu fabricar outro claim Inclusive contra eles Em... Deixa eu ver Lugar mais desenvolvido Sim, desenvolvimento Não, desenvolvimento E sete Vou com um Ok, claim em um Ok Legal A gente pode, inclusive, atacar eles aqui Com vocês eu conquistaria a boss Isso aqui é nível Dois É De fato, com esses exércitos aqui Seriam suficientes para conquistar a boss E eu meio que gostaria de fazer isso aqui, galera Eu não sei se eu conseguiria anexar tudo Tá Acho que a expansão agressiva seria meio forte aqui Agora nós não temos pontos administrativos para absorver toda essa terra Aqui Enquanto a partida eu poderia dar ela toda para a Sérvia A Sérvia se vira Hum Eu não sei O desejo de libertação da Sérvia não é tão grande Só para a gente fazer uma pequena conta aqui Aqui são 70 pontos 60 pontos mais 90 Mais ou menos 70 mais 90 Seriam 160 pontos administrativos Que é o que a gente tem agora A gente tem uma ideia administrativa em aberto Fora É, whatever Vai Eu quero declarar a guerra em você E meu objetivo vai ser tomar a boss Ok Você vai lá para cima Pronto Retome aquilo lá para mim E você eu quero Tirar Três regimentos daqui Isso aqui que nível Hum Os três regimentos vêm para cá Vou tirar mais dois regimentos daqui Um vem para cá E o outro vem para cá Ok Ops Tô quieto aqui Vocês vêm todos para cá Planos altera Ops Maldito Maldito Caramba Olha isso Meu Deus Eles arrebentaram Eles arrebentaram Meus regimentos aqui Inclusive minhas cavalarias Me preocupa Eu vou tirar as cavalarias Porque elas eu quero que se recuperem Vocês eu vou consolidar Vou pegar esses caras aqui Que são grasslands Obrigado por ter vindo para cá Você vai pegar aquele forte lá em cima Ahn Meu limite militar Agora foi para quanto Eu tenho espaço para dois regimentos aqui Vamos com um Duas Dois mercenários Ok Esses aqui são meus cobs Poderiam até estar aqui Ajudando nesse bloqueio Vamos para lá O meu diplomata de volta O meu diplomata eu tenho mais um diplomata livre Deixa eu melhorar minha relação com Portugal Acho que eu vou melhorar minha relação com os mamelucos também O famoso inimigo do meu inimigo é meu amigo Certo? Ah, eu tenho que tratar de paz com os otomanos Para terminar essa guerra Faz sentido Como que está meu horizonte? É, está considerável Caramba, a gente vai ter que fazer um Uma volta gigantesca aqui Boa, Sérvia Um regimento Deu stack wipe naquilo lá Que coisa Meus próximos rebeldes Sete anos 4.1 46 Esse 4.1 É em Cyprus Cyprus eu não vou dar muita atenção aqui Não por enquanto Deixa eu ver esse diplomata de volta Eu acho que eu vou melhorar minha relação com você Corrê, minha coisa está feia aí A vida não está tão fácil Uma guerra bem grande acontecendo ali Inclusive Ok Ok Vocês dois vão para cá Acho que eu preciso de mais um regimento ali Acabando Você Eu vou pegar esse regimento Na verdade eu poderia pegar até essas artilharias aqui Vem para cá Vou colocar meu líder aqui também Que ele tem sigmãos E esses caras aqui eu vou deixar eles se recuperarem É Ok Peguei um empréstimo Yay Eu quero ganhar 10 prestígio e perder uma estabilidade Ou perder dinheiro Vamos perder dinheiro Perder estabilidade jamais Vai ser um cara estável E aí o Tomano No Whatsapp Você está em guerra só comigo agora? Parabéns Você perdeu sua guerra Para os mamelucos O Tomanos Como é que eles estão de exército Inclusive 33 mil homens Ops Vamos 4 mil De manpower Ok Eis a questão Quero reeleger meu cara de novo Acho que sim É Acho que sim Muitos pontos aqui Legal Ai aprovado Deveria reduzir essa inflação aqui de alguma forma Tudo bem Eu deveria um monte de coisa Essa é a verdade Ahn What? Ahn Não posso clamar mais a bruse Ok Capitanata E etc Então eu preciso fabricar um Spy Network aqui de novo Você é aliado agora com o Castile Ahn Isso deixa as coisas bem interessantes Naples Eu vou construir minha rede de espiões em você novamente Porque eu preciso desses Clans aqui em você Mas bem interessante você ter quebrado o seu A sua união pessoal Tanto com Aragorn quanto com Castile Ok Isso aqui é na bossia Posso chamar esse cara de volta Eu já estou atacando a bossia então nem faz diferença Ok Vou colocar na velocidade 4 aqui galera Um Diplomata livre Eu vou Manter Vou continuar melhorando a relação diplomática com esses caras Separatista de onde? É Whatever Da Bulgária Ok Isso aqui caiu Eu poderia passar vocês pra cá Aumentar aquela ceguelinha O que aconteceu? Baden entrou na Trade League de Lubeck Whatever Pega Os caras aqui estão se recuperando O meu menos power não está dos melhores Mas ok Ahn Você caiu por inteiro Perfeito Venha pra cá Esses caras eu não quero ter que lidar com eles não Hein Não, não, não Pare com isso Ah Os caras Venham Vou pegar dois regimentos aqui Ou seja Vão pra cá Retomar aquilo ali Não Ficou ruim Malditos Ok Ahn Caramba Será que eu vou ter que lidar com esses caras? Acho que eu não chegaria ali a tempo Ahn 11 de Maio I don't know Acho que eu não chegaria a tempo mesmo Quer ver É Não 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 faz nem sentido E eu não quero atacar esses caras aqui O líder deles 2-7-2 Muita cavalaria ali É um 2-1-1 É um líder bem considerável Não Dá pra evitar Vamos evitar Pare de sofrer a tricção Caramba Ei você Eu quero paz com você Com certeza Eu quero meus Clans Eu quero dar esses dois caras aqui pra Pra Sérbia Então você Vai pra Sérbia Você Também vai pra Sérbia Ok Seguinte Eu quero Essas coisas Quero Ducatos Eu quero que você Revoque seu corpo Daqui E é isso Passar Bem Bózinha Fine Eu vou Desativar esse forte aqui Que não tem Arrest Então posso desativá-lo Tranquilamente Porque eu já tô com o bônus máximo De Army Traditions Certo? Sim Ok Eu adoraria repagar meu empréstimo Ainda não dá Ok Poderia transformar esses caras em core imediatamente E na verdade eu vou fazer isso E eu acho que eu deveria lidar com esse cara aqui Perder cinquenta Ducatos Ou Perder um de prestígio Perder um de prestígio Ok Cyprus é nosso Cyprus nesse momento Tá andando no Ducatos Mas eu vou aumentar mais a autonomia aqui ainda Esse Arrest tá complicado de lidar Locate trade Saia daí Separatistas Por favor Obrigado Passar bem Deixa eu tomar isso aqui Sério? Dia 8 A gente chega no dia 2 Sério que vocês vão pegar esse cara Não Isso não vai ficar assim Agora eu vou massacrar vocês Malditos Os que são grasslands Eu poderia esperar Bom Já era Acabou a brincadeira né Acabou a brincadeira Chega Desenho pra cá Perder cinquenta pontos militares É Por que não Faz sentido pra mim Ah Você gostaria de se perder cinquenta militares? Sim Eu gosto de perder pontos militares A gente tá com um Barco acima Vou destruir um Galeão Tchau Eu vou te dar dois regimentos abaixo Então manos Como vocês estão? Bem Trinte e cinco mil homens Etc Etc Coisa tá ficando feia Então manos Se eu pedir paz em você Eu quero esses dois caras Eu quero os lukatos Eu acho que eu vou aceitar O War Reparations Hum Não quero que você anule seus tratados Com Ragusa Mas Release Nations Acho que também a gente não vai conseguir Nada desse tipo Não ainda De qualquer forma A gente enfraqueceu muito bem os Otomanos Além de tomar essa região Isso me permite Passagem direta, por exemplo Para Constantinopla E fora que quando eu declarar guerra Contra os Otomanos Eu posso bloquear esse estreito Então a coisa vai ficar boa Esse lugar aqui não é tão desenvolvido Eu poderia passar para a Sérvia também Se eu pegasse isso aqui, você me daria? Diminuir alguns Ducatos? Talvez 160 Ducatos, mais aquele lugar ali Um pouquinho de Over Extension Aqui E um pouquinho De Expansão agressiva Mais expansão agressiva Acho que a gente consegue lidar tranquilamente Ok Tchau, tchau Otomanos Legal, legal, legal Vocês, meus amigos Venham para cá Eu posso desativar mais um Forte Aqui eu tenho um Rest bem alto Então Definitivamente eu não quero desativar aquele Forte ali Posso desativar aqui Moreia Ok Eu ganhei dois Fortes aqui Na verdade Esse lugar e esse lugar Posso desativar dois Fortes também Acho que eu vou desativar Tem algum Forte interno aqui Além de Além daquilo ali Acho que não Tem esse Forte aqui Ok Vou desativar Eu já tenho Epirus mesmo Então Não tem porquê Eu posso Transformar isso aqui em Core Imediatamente Isso que me dá 5% Ou mais 5% seria 7 pontos Dele deixar no seu Não Quer saber? Quer transformar essas coisas em Core Rapidinho Vou repagar meu empréstimo Vou deixar Os soldados se recuperarem Um pouquinho É não What? Ragusa Ok Ferrara Ok Eu não posso declarar guerra contra Ragusa ainda Mas eu posso fabricar claims Esses malditos Em Abruzzi E em Capinata Ok Naples você aliado com Castilha Se eu declarar guerra em você Somente Savoy te ajuda Que pena que nem a França Nem a Bohemia Me ajudariam Savoy Quem são seus inimigos? Provence E os Estados Papais Os Estados Papais Até poderiam Se aliar a mim Será que eles me ajudariam Nessa guerra? Naples Eles tem Naples como rivais Acho que eles me ajudariam Nessa guerra Bom Poderia tentar uma aliança com eles Depois eu simplesmente Eu posso quebrar essa aliança E tentar E tentar atacar Naples Provence Com a Polônia Vai muito bem Obrigado Vou chamar esse cara de volta Eu quero Improvence Com vocês Estados Papais Tem alguns barcos parados Vocês e vocês Vão pra cá Ok Ok Deixa eu ver se Aceitando a minha aliança E o Papais Estates viria É Pedindo coisas A gente até pode prometer Isso aqui Tá O que a gente tem que fazer É garantir Que Essas SIGs Aqui O que que eles querem? Eles querem essa região É garantir que Essas SIGs Sejam minhas Principalmente a Bruze E Capinata Esse seria um Seria o principal Garantir que O lugar que eles tem Clans Sejam SIGs minhas Mas Dá pra envolver Os Estados Papais Nessa guerra O que seria Extraordinário Porque os Estados Papais Poderiam segurar Savoy O poderio de Savoy Eu acho que não é Tão grande assim Deixa eu dar uma olhada 11 mil homens É O poderio de Savoy É bem pequeno Na verdade Deixa eu proteger Comércio Aqui em Veneza Proteger Comércio Também em Veneza Ok Tá fazendo quantos Ducatos aqui Por curiosidade 20 Ducatos Hum Parece bom pra mim Esses dois lugares Talvez tomar Bari e Salento Também não seria ruim Ok Ok galera Bom Legal A gente fez um avanço Muito bom Aqui contra os Otomanos Essas regiões Aqui eu tenho um pouquinho De unrest Tanto nesse lugar Quanto em Edirne Edirne é um lugar Que eu não quero aumentar Autonomia de forma alguma Porque dá muito dinheiro Aqui Aqui Talvez Também não gostaria Tem alguma missão Mais no comércio Ok Rival do nosso rival Opinião dos mamelucos Acho que a gente Tava trabalhando nisso Né E salvar o pessoal Em sul Sul de Whatever Ali Acho que a gente Pode pegar essa missão Aqui Rival do nosso rival Opinião com os mamelucos E Eu posso Melhorar minha relação Com os mamelucos Aqui É Ter 100 De opinião com eles Seria difícil Você que eu ofereço Uma aliança Depois quebre Ok Bom O que eu vou fazer aqui Galera É uma pequena pausa Tá Ops Todos meus barcos Estão aqui Para proteger Trader e Veneza Ok Verdade Vai pra cá Ou seja Vai pra cá Eu vou mostrar Aqui um pouquinho Esses exércitos Eu vou precisar Deles Aqui em cima Na verdade Aqui Eu gostaria Excesso militar Com você Deixa eu chamar Esse cara De Portugal De volta Esses caras Eu quero que eles Protejam Não 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 Protege comércio Em Veneza E Com o momento Não Não Quero perder Barcos Aqui De forma Alguma Sofri Atleta Ali Claro Por que não Eu repaguei Meu empréstimo Repaguei 4 ducatos mensais Legal E aí E você Me dê Incesso militar Você Eu quero Simplesmente Esses caras Caramba Eles vão Acabar Pegando Naples Aqui Tudo bem Eu quero Essas duas Regiões Apenas Eu acho Que é Consegue Fazer Isso Mano Ok Em você Essa questão Se eu declarar Guerra Com os meus Exércitos Dentro Dentro De Uma nação Aliada Eu acho Que eles vão Ficar Como Foragidos Eu acho Que vão Eu acho Que não Adianta Sinceramente Eu acho Que não Adianta Olha o Unrest Desse lugar A gente Vai ter Que lidar Com esse Unrest De alguma Forma Bom De qualquer Forma Galera Eu vou Fazer Uma pequena Pausa No próximo Episódio Provavelmente Nós vamos Atacar Naples Muito Obrigado Por terem Me assistido Espero Ver Só por Garantia A Se ainda Não Viria Imagina Eu É Não Só Viria Savoy Eu Acho Que eu Consigo Lidar Com Savoy Com Naples Sozinho Também Mas Tem ajuda Nunca é Ruim Fora Que a Ajuda De um Pai De uma Nação Que Possivelmente Que eu Quero Enfraquecer Então Muito obrigado Por terem Minhas Filhas Espero Vê-los No Próxim Episódio Galera Tchau Tchau Tchau